E com Jesus eu estou, independente da hora e do lugar, ele está sempre junto, vai me acompanhar. Se estudar ou na brincadeira, estou conquisto de qualquer maneira, a cidade ficou no matagal, Sem meu Jesus, tudo é chato e não, nessa aventura eu vou, e com Jesus eu estou, independente da hora e do lugar, ele está sempre junto, vai me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus eu estou, independente da hora e do lugar, ele está sempre junto, vai me acompanhar. Nessa aventura eu vou, nessa aventura eu vou, viu lá, papai? Nessa aventura eu vou, go, 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 go.